Chico Xavier, Parnasso de Alentúmulo, Espírito Augusto dos Anjos Homem da Terra Na sombra abjeta e espessa das estradas, vive o homem da terra adormecido, no horrendo pesabelo de um vencido, entre milhões de células cansadas. Prantos sinistros, loucas gargalhadas, pavorosos esgares de gemido e lá vai o fantasma embrutecido pelas sombras de lúbregas jornadas. Homem da Terra, trágico segredo, de miséria, de horror, de ânsia e de medo, feito à noite de enigma profundo. Anjo da sombra, mísero e perverso, és o sentenciado do universo na grade organogênica do mundo. Nas sombras Bombardeios, canhões, trevas, muralhas e rastejo dragão, horrendo e informe, espalhando a miséria e o luto enorme em miserabilíssimas batalhas. Visões apocalípticas do mal, desenhadas por corvos vagabundos, gritam a dor de povos moribundos na sinistra hecatombe universal. A civilização do desconforto, de mentira e venenos cerebrais, vai carpindo nos tristes funerais do seu fausto de sombra amargo e morto. Quadros de sangue, lágrimas e horrores, avassalam de dor o mundo inteiro. É o triunfo terrível do coveiro, os suários tremendo sob as flores. Enquanto a desventura chora inerme, o homem, filosófico ou sem nome, morre de frio e fel, de sede e fome, nas vitórias fantásticas do verme. Ai de vós nos abismos da aflição, sem o raio de luz da crença amiga, desventurado aquele que prossiga, sem o Cristo de amor no coração. Confissão Também eu, mísero espectro das dores, no escafandro das células cativas, não encontrei a luz das forças vivas, apesar de ingentíssimos labores. Bem distante das causas positivas, na visão dos micróbios destruidores, senti somente angústias e estertores no turbilhão das sombras negativas. Foi preciso morrer no campo inglório, para encontrar esse laboratório de beleza, verdade e transformismo. A ciência sincera é grande e augusta, mas só a fé, na estrada eterna e justa, tem a chave do céu, vencendo o abismo.